Olá pessoal, boa tarde, canal Magia Cigana, Cigana Rita, terapeuta holística. Hoje eu vim trazer então uma simpatia para algum pai algum, São Jorge, hoje é terça-feira, dia de São Jorge. Então bora lá, vou trazer também uma oração para nós fazermos para o nosso querido São Jorge. Então vamos começar pela oração, que a oração sempre fortalece. Primeiro eu vou acender o incenso, incenso quebra feitiço, quebra demanda, que eu acho maravilhoso. Adoro esses incensos, que é para São Jorge, que é para tudo mal da nossa vida. Tudo que nos atrapalha. Aqui também é um canal de axé, tá pessoal? Não é só católico, tem um pouco do catolicismo, que são as orações. Mas basicamente é um canal de axé. Porque eu tenho decenência cigana. Aqui eu sou espiritualista, na verdade, mas amo a doutrina espírita. O que for fazer o bem, eu amo. Até para fazer o bem, eu amo tudo. Qualquer religião. Então eu já me considero espiritualista, né? Não sigo totalmente o espiritismo, nem a Umbanda, mas eu sou espiritualista. Já fui de terreiro. Já fui umbandista. Hoje eu me considero mais espírita, porque eu amo a doutrina espírita. Eu me identifico muito com a doutrina espírita. E também, né? O povo cigano também vai mais para o lado da Umbanda. Eu tenho decenência cigana. Família. Eu também sou terapeuta holística, é terapia holística. Ela estuda a física quântica, né? Que está mais para o lado da ciência e do espiritismo. Mas eu não frequento nenhuma instituição. Hoje eu não frequento mais. Porque eu sou espiritualista. Estudo, claro, as religiões. Sou estudante também do espiritismo. Mas eu não frequento. Mas eu faço o bem para as pessoas. Eu ajudo as pessoas. Eu faço o bem. Estou aqui também para fazer o bem. Para que as pessoas desenvolvam o desenvolvimento financeiro em suas vidas. Tanto o desenvolvimento financeiro quanto o amoroso também. Primeiro nós vamos para a nossa oração. Para o nosso querido São Jorge Paiogu. Paiogu abre caminhos. E proteção. E quebra demanda. Hoje eu estou com esse espósforo. Esse aqui é o canal mais alegre do YouTube. Então vamos lá. Para o nosso querido São Jorge. Vamos primeiro na oração. Para fazer a oração para ele. E depois eu vou ensinar um ritual para São Jorge. Quero atendimento particular. Pessoal, meu telefone está nu. Olha a chama alta, que linda. Isso é uma espiritualidade, né? Coisa linda. Quero atendimento particular. Meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Parar do cigano, tarô, rituais, mesa radiônica. Está tudo no meu... Na minha descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Então vamos começar. Oração às 11 horas para quebrar demanda e ter processão em vencer inimigos. Você pode fazer em qualquer dia, pessoal, qualquer horário essa oração. Jesus, adiante, paz e guia e encomenda-se a Deus. A Virgem Maria, minha mãe, é os doze apóstolos, meus irmãos. Andarei dia e noite com meu corpo coberto, circulado pelas tuas mãos. Ó, meu glorioso São Jorge. Meu corpo não será preso, nem ferido, nem meu sangue derramado. Andarei tão protegido como anda Jesus Cristo no ventre da Virgem Maria. Meus inimigos terão olhos e não me verão. Terão boca e não me falarão. Terão pés e não me alcançarão. Terão mãos e não me ofenderão. Com as tuas graças, glorioso São Jorge. Assim seja, assim é dia e noite. Paz e luz. Então, vamos lá, pessoal. Orações sempre. As orações têm poder. Eu estudo teologia. Eu sou formada em pedagogia, né? Sou professora. Mas eu também trabalho nessa área, né? Educação infantil com crianças. Sou terapeuta holística, psicoterapeuta. Estudo neurociência. Estou sempre estudando. E também faço curso de teologia. E também terapia ocupacional. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. E sempre tem que estudar, né? Tem que ter conhecimento ou a gente morre com ele. Tem que ter conhecimento. Faz dez anos que eu trabalho com crianças. Simpatia São Jorge para abertura de caminhos e proteção. O que vocês vão precisar de um copinho? Esse aqui é um copo que eu utilizo para minhas magias. O copo tem que ser de vidro, tá, pessoal? Um copo usado. Não precisa ser nada novo. Uma espada de São Jorge. Um dente de alho. E sal. Pode ser sal de cozinha, que é mais fácil. Ou sal grosso. O que vocês preferirem. Agora nós vamos colocar aqui dentro a espada de São Jorge. e vamos pedindo, vamos mentalizando com fé, abertura de caminhos, proteção, tirando todos os bloqueios da nossa vida, destravando todas as áreas. Gente, quando a gente faz uma simpatia, tem que ser pensamento positivo sempre. Não adianta fazer e não adianta fazer e ficar duvidando. Aí não vai dar certo. Tem que fazer com fé, acreditar que tudo dará certo. Assim como a técnica de qualquer técnica que vocês fizerem. Lei da atração, simpatias, mesa radiônica, ritual, tem que ser pensamento positivo. O ser humano, desde que foi criado muito no não. Não suba na cadeira, não faz isso, não faz aquilo. O que aconteceu? Desde pequeno, as crianças, nós seres humanos, o nosso cérebro, ele... Quando a gente é criança, a gente aprende a primeira palavra é não. Então, não existe não pra nada. Tem que deixar de ser negativo. É sim pra tudo. É sim. Então, hoje, geralmente a gente não fala mais pras crianças o não. A gente fala no... Fulaninho, desce da cadeira. Fulaninho, não... Fulaninho, não suba. Claro que, às vezes, a palavra não também é importante dizer, né? Pra criar... Imponha um limite. Mas, a gente tenta não usar mais essa palavra ou não, porque o não fica gravado muito no cérebro. Aí, quando a criança cresce, é pensamento negativo, é crença limitante. Entendeu? Por isso que as coisas, muitas vezes, não funcionam pras pessoas. Por quê? Por causa da crença limitante. Vai limitar o não também, ele limita muito, né? Não faz isso. Dinheiro não traz felicidade. Isso daí é uma crença limitante. Então, as pessoas acreditaram muito no não. No não, na palavra não. Não pode isso. Não pode aquilo. Hoje em dia, existe a reprogramação mental, que vocês podem limpar o cérebro, né? Fazendo outra reprogramação. E pensamento positivo sempre. Sim pra tudo. Tudo que é da espiritualidade é sim. É sim. Nada é não. Pra espiritualidade, nada é não. É tudo sim. Por isso que as coisas, às vezes, não se materializam aqui na Terra. Por causa disso. Das crenças limitantes, do não, do pensamento negativo. Porque tudo está no plano espiritual. É só as coisas, a gente tem que fazer cocriar a nossa realidade aqui. Mentalizar positivo sempre. Porque as coisas começam. E acreditar no universo. O universo tem muitas, infinitas possibilidades. Aí, vocês fazem uma simpatia. Ou a técnica da lei da atração. Ai, eu não. Ai, não. Não. Isso daí não é verdade. Isso daí não vai acontecer. Como? Como? O não? O será? Isso são dúvidas, pessoal. Não tem que colocar. Tem que acreditar. É sim pra tudo. Eu vou acreditar. Eu acredito na espiritualidade. Eu vou. Isso também está preparado pra receber. Eu confio, eu recebo, eu aceito, eu mereço e eu agradeço. Sempre. É sempre assim. Tem que orar, tem que confiar no processo, tem que agradecer e merecer. Eu sou merecedora. Eu sou merecedora da riqueza. Eu sou merecedora. Tem que ter sempre pensamento positivo. Tá bom, pessoal? Vocês vão colocar um dente de alho junto. Isso aqui vai ficar na porta de entrada da sua casa. Tá? Qualquer lado que essa porta abriu, isso aqui vai ficar. Depois, são sete dias. Depois, vocês podem renovar, se quiserem. O copo com água, vocês vão despejar no vaso sanitário. Se quiserem refazer de novo, pode utilizar a mesma espada e o dentinho de alho, vocês vão colocar na terra. Tá bom? Então, podem renovar a cada sete dias. Não tem? Troquem a água. Enfim. Vocês já sabem. Vocês vão ver que os seus caminhos só vai dar uma destravada geral aí na sua vida. Pode colocar também na porta de entrada do seu quarto. Qualquer porta de entrada, assim. Porta de entrada do casal também. Pode colocar no quarto que você dorme com o seu marido. Ou junto com o seu filho. Pode colocar, tá, pessoal? Posso colocar em cima da geladeira? Também pode. Em cima da geladeira. Mas não é bom que ninguém veja. Mas pode colocar em cima da geladeira também. Eu gosto de colocar na porta de entrada do meu quarto ou lá da minha casa. Eu sempre tenho uma pedrinha com carvão e sal grosso e alho lá na minha porta de entrada da minha casa. Tá bom, pessoal? Paz e luz. Que São Jorge abençoe a vida de todos. Quebre demanda, abertura de caminhos. Pensamento positivo sempre. Pra que as coisas poderão fluir na sua vida. Gratidão a todos os inscritos do canal. Amanhã voltaremos com mais simpatias. Gratidão, gratidão. Se inscrevam no canal. Deixem seu joinha. Ativem o sininho para receber mais notificações. Beijos. Beijos. Até a próxima.